A televisão me deixa burro, muito burro demais Olá, vamos falar de Bolsonaro? Eu queria compartilhar com vocês a reflexão de Guilherme Barbosa, que é um personal influencer. Vamos refletir sobre política de uma forma inteligente. Faltam apenas dois dias para as eleições e quem vai decidir o futuro do nosso Brasil é você. O Bolsonaro tem uma vida política inexpressiva. Todo mundo sabe disso, não é fake news. Então por que ele acabou se tornando esse fenômeno todo, inclusive com chances de se tornar o presidente do nosso país? E o mais assustador de tudo é a quantidade de mulheres, negros e gays que o apoiam. Sendo ele explicitamente homofóbico, misógino e racista. Mas por que esse grupo admite votar nele? Não acreditam na deficiência de caráter dele, por mais que você mostre vídeos e depoimentos. Não se importam com isso. E não se importam simplesmente porque a maioria dos brasileiros é sim racista, machista e colocar nele esse rótulo é simplesmente aumentar a popularidade. Ou deve existir um motivo mais importante para votar nele. Mas existe algo tão importante que leve as pessoas a votarem em Bolsonaro, sendo ele quem é e apesar de tudo? Estamos lidando com o voto emocional, motivado pelo ódio e pelo medo. Se uma pessoa tem medo de aranha, ela não quer entender as aranhas, ela não quer se aproximar das aranhas. Ela quer matar as aranhas. O mundo perfeito para essas pessoas que têm fobia às aranhas é um mundo sem aranha, sem ódio e sem medo. O eleitor de Bolsonaro não quer saber se ele vai ser o bom presidente, mas ele representa melhor do que ninguém o papel de anjo-vigador e xerife-justiceiro. As pessoas votam em Bolsonaro por emoção, pelo mesmo motivo que acreditam que a Coca-Cola conecta as nossas famílias. Todo dia ela faz economia e deixa a família inteira feliz. Quando acontece alguma coisa, várias pessoas tentam explicar por que aquela coisa aconteceu. E sempre tem aquela explicação que cola. E a mídia começa a divulgar com mais força essa explicação porque é a narrativa que funcionou. As manifestações políticas de 2013 marcam bem a construção de uma narrativa de ódio à política, especialmente ao PT, que paga o pato por estar no poder. A eles foram empregados todas as desculpas pelas nossas desgraças. E o que foi que aconteceu? Despencamos em uma grande crise econômica, política e moral. Um belo momento para aparecer o Messias, hein? Se a explicação da crise que colou ou a narrativa que colou diz que é culpa das esquerdas e do PT, na fantasia deles, a partir do dia 1º de janeiro, vai acabar a crise, a corrupção, a criminalidade e as esquerdas serão extintas. Nada disso vai acontecer. Nada disso vai acontecer. É a mesma coisa que você acreditar que a sua família é feliz porque você comprou uma Coca-Cola para o almoço. Você sempre será essa Coca-Cola toda. E sobre a nossa reflexão, a pergunta que não quer calar. Como tentar influenciar racionalmente os indecisos que ainda cogitam votar nele? Não adianta brigar, xingar e ofender. Desista. 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 É perda total de tempo querer convencer um eleitor definido. É o mesmo que querer transformar um vascaíno em flamenguista. Mas um debate racional e elegante pode trazer reflexão às pessoas que estão assistindo. Temos que levar o potencial eleitor do Bolsonaro a entender que a vida dele só vai piorar se ele for eleito. Se você é trabalhadora, vai piorar em dobro. Ele disse que o trabalhador tem que escolher entre ter salário e ter direitos. Ele disse que não é problema do governo a mulher ganhar menos que o homem. Bolsonaro nunca sequer administrou um condomínio. E vai administrar um país. Nós vamos sair de um vampiro para uma mula sem cabeça. Boa parte dos eleitores de Bolsonaro é formado por homens, brancos e ricos. Se você se encaixa nesse perfil, então está tudo bem. Se você é mulher, negra ou negro e pobre, é você que vai pagar a conta da crise. Bolso que importa para você, meu amigo e minha amiga. É o seu bolso. Ah, mas ele vai enfrentar a criminalidade e nos trazer segurança. Como? Armando o cidadão de bem? Amiga, sabia que 70% dos casos de crime contra mulheres acontecem dentro de casa? Causados pelo próprio companheiro ou até por um parente mais próximo? E sabe o que vai acontecer com aquela arma que está na sua bolsa? Ela vai ser usada contra você. Ter uma arma e reagir contaria toda a orientação que nos foi dada pela polícia. Ah, mas ele vai matar bandido. Bandido bom, bandido morto. Isso a gente já está fazendo há muito tempo. Nós temos uma das polícias que mais mata no mundo. E a criminalidade só vem aumentando cada vez mais. Para finalizar, eu espero ter lhe causado pelo menos uma reflexão racional, porque quem vai decidir é você mesmo, buscando informações. Eleição não é um jogo de futebol em que você torce para um time e quer que o outro perca. Estamos em um caso em que se esse time aqui ganhar, o torcedor dele também vai perder. Eu não estou defendendo o candidato à presidência. Até porque se você for fã de político, você é um imbecil. Você tem dois candidatos e uma escolha. Faça a sua parte. Mas não escolha pelo ódio e pelo medo. Escolha pelos bons motivos.